E Londrina lançou hoje o chamamento público para o recebimento de propostas de adoção de decoração de Natal para 2023. O objetivo é fazer um fim de ano ainda muito mais lindioso. O projeto completo foi elaborado pela Londrina Iluminação, que vai ficar responsável também pela instalação. O chamamento público visa envolver a população, pessoas físicas e jurídicas que podem adotar um ou mais elementos da decoração de Natal. Há possibilidade de apresentar ainda um projeto próprio. Ela pode adotar um dos ícones que já estão prontos e já tem também um orçamento para que ela possa saber a que nível ela poderá participar. Mas também ela pode propor alguma coisa em que nós poderemos dar todo o suporte. A Londrina Iluminação tem um corpo técnico magnífico hoje de arquitetos, de engenheiros, que poderão desenvolver qualquer projeto proposto para que a iniciativa privada possa participar de acordo com o que ela deseja ou com o gosto dela. O projeto completo foi orçado em 5 milhões e 600 mil reais. A ASIL pretende descentralizar o foco da decoração e as apresentações, levando o público para o centro da cidade também. A associação pode ter um aporte de 480 mil reais, aprovados pela Lei Rouanet, em fase de captação. A ideia é que o centro tenha um Natal movimentado, assim como o lago está tendo. Que o centro gere fluxo para o comércio e os consumidores também possam ter uma distração, uma recriação ali com o Natal do centro. Essa é a ideia, que tenhamos aí dois focos de concentração no Natal de Londrina. O objetivo é fazer um Natal ainda mais grandioso. A árvore gigante e a passarela flutuante do lago estão garantidas. O grande desafio é fechar as contas e com um orçamento menor. O município tem agora 4 milhões de reais. Em 2023, foram investidos 5 milhões e meio. Obviamente, a licitação pode sobrar, dependendo do valor, pode ser que sobe parte para a gente poder investir nisso. Mas fora isso, nós estamos buscando também, e isso não aconteceu no passado, apoio por parte de empresas públicas, por parte de outras empresas também que podem nos ajudar. Como nós já fomos a Curitiba, fomos a Brasília, fomos a própria Foz do Iguaçu. O prazo para adesão ao chamamento vai até o próximo dia 20, mas deve ser prorrogado. Está confirmada ainda a volta do concurso de decoração natalina. Nós queremos que, fora essa questão dos prédios, fora essa questão dos locais, nós queremos que a sociedade se envolva na decoração natalina. Estamos falando com distribuidoras de luzes de Natal, de ornamentos de Natal, para que eles possam fazer um valor reduzido. E a nossa expectativa é que as pessoas possam também enfeitar as suas casas, como já houve no passado.